Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É isso aqui mesmo? Não. Aqui, mostra a linha de jogo. É, não gosto, porque senão fica muito fácil. Cruzamento. Vai, pega de primeira. Hum, se ele batesse ali. Olha, Gabiadine cruzou de cabeça mesmo. Olha só, cara. Nossa, esse jogo aéreo é o melhor até agora, hein, mano. É o melhor a se fazer. Bom, como eu tava dizendo, a Facecam não dá pra gravar com esse programa que eu uso, beleza? E a Master League, cara, eu tô esperando alcançar 500 pontos ali no PES pra começar logo na primeira divisão, porque eu não vou fazer aquela historinha de segunda divisão, não, né? Não nessa Master League. Eu quero começar logo já no fogo, mano, na primeira divisão. Então, vou esperar aí. Bater 500 pontos e... Vou estar começando a Master League. Olha o chute do Samusovic! Como que não foi, velho? O cara desceu um golaço! Já pensou com essa habilidade de fazer um gol desse, mano? Tá louco! Ah, o garoto do Samusovic marcado ali por quatro. Tava osso, hein? Contra-ataque ali, insanaço do Gabiadini em Tóquio. Nossa, o garoto do Samusovic jogou muito bem esse primeiro tempo. Brincou, tirou onda mesmo. Serra o espaço agora de cabeça, mas... Tirou onda, mané. Não, se aquele chute entrar, ia ser um golaço, velho. Já pensou começar o primeiro gol do Rumo Estrelato com aquele gol ali. Ia ser muito insano, velho. Boa! Ah, muito forte, cara! Pô, não tô acreditando, cara. Tava sozinho ali. Acho que agora não ia errar, não, hein? Poxa! Mas, galera, o Mito saiu. Nossa, mano! Pô! Aquele vazio, né? Porque, pô, cara... Aquele gol era pra ter ido, cara. E aquele passo de eliminar foi muito forte, cara. Poxa! A gente merecia ganhar esse jogo aí, hein, cara? Merecia muito! Beleza, terminou a partida. Ficou no 0x0, mas a gente merecia ganhar, cara, mano. A gente merecia, velho! Tá louco! O garoto do Samusovic levou a maior nota do jogo. Mas o Westergaard também, hein? E foi o melhor jogador, mano. Pra mim, Samusovic foi o melhor, hein? Foi o melhor, hein? Tá aí, evolução. Mas evoluiu só as partes branquinhas ali, né? Foi o reflexo, na verdade. E a habilidade de regate, que é precisão de drible, mano. Tá muito baixa, daí vai demorar pra crescer, cara. No próximo mentor, vou ter que buscar mais isso, né? Beleza, ainda não estamos muito longe do líder. Estamos apenas 5 pontos. Mas estamos em 9º lugar, mano. Esse campeonato pegou o Brasileiro. Tá muito acirrado, mano. Olha isso. Todo mundo coladinho ali. Do Manchester City ao Everton dá 4 pontos, né? E até a gente dá 5 pontos, que tá em 9º lugar, velho. Tá muito acirrado esse campeonato. Tá muito coladinho. Como já disse, pegou o Brasileiro. Vamos lá, então. Jogo contra o Burnley em casa de novo. Mais um time mediano. Que hora que possamos ganhar, né? Obrigado, Gabiadine. Boa. Bateu pro gol. Esporma, goleiro. Nossa, achei que ia espumar pra cá. Essa bola nem foi pra cá, né? Fui lá pra fora. Fui lá pra fora. Ficou do 14 e já tava lá fora. Olha o Gabiadine de cabeça. Defesaça do goleiro, mano. Não ia nem na raça da parte aqui que eu não tava levando fé, mano. Olha só. Acabecei meio que de cobrimento ali. E será, mano? Será que pode sair primeiro gol de cabeça aí do garoto? Nossa, se passa, era minha. Se passa, era do garoto, velho. Olha o cruzamento. Vai. Nossa, cara. Saiu. Sempre tá por um. Bate. Nossa, velho. Ele tá nervoso, cara. Apertei o quadrado muito fraquinho e não aceitou. Olha o garoto pressionando. Toca. Ah, goleiro. Caraca, mano. O filme tá merecendo, velho. Não é possível. Olha só o garoto pressionando, velho. Que isso, hein? Os caras tão tremendo perante o garoto Samuzovic, hein? Olha só os caras chegando. Mesmo tipo de cabeceio. Mas agora foi o goleiro tranquilamente, mano. Ele não se machucou aí devido a algum carrinho. Nem lembro qual foi. Foi esse daí, ó. Ah, tá naquela falta ali. Que teve agora há pouquinho. Olha o banner chegando. Boa. Que tabelinha. Ah, cara. Demorou muito pra chegar na bola. Ah, mano. Não acredito. Boa. Deu certo. Vai, vai, vai. Solta rápido, mano. Solta rápido, cara. Solta rápido, cara. O juiz. Claro que tem falta no jogo, mas não, mano. Ah, faz isso não, cara. Aí eu vou sair do jogo e tu faz falta ainda. Vai levar cartão. Eu vou sair, quer ver? Não. Saiu o próprio Yoshida. Vamos lá, acendei 3 minutos, cara. Mano, o time tá jogando bem o primeiro tempo, mas agora... Burnley deu uma crescida. Caraca, vou ver a cabeça aí pra lá, mano. Duas lesões que teve no jogo, só que uma voltou, o Leandro não voltou. Permaneceu com a setinha. Ah, toca, meu filho. Tinha tocado antes. Vamo vai. Vamo lá, time. Isso, time. Não, cara. Toca no baixo, cara. Deu certo, mas... Ah, esse cara chegou na hora errada, mano. Me ferrou. Agora eu vou sair mesmo. Pô, sacanagem, cara. O que fazer falta? Homem, a última jogada, cara. O cara deu mole, pô, cruzou no... Era pra tocar no rasteiro, mano. Talvez já tá aí mais um empate, cara. A gente não mereceu esse empate novamente. A gente mereceu ganhar, cara. Pelo jeito que o time jogou. Foi muito superior ao Burnley, velho. Muita sacanagem que a bola não tá entrando. Tinha que ter mais um atacante nesse time, velho. De novo o garoto Samuzovic tirou. Seis e meio, mano. Errou aí. Cinco passes. Acertou mais ou menos 60% dos passes. Beleza, galera. Sou titular na partida contra o Manchester City fora de casa, mano. Estamos em nono ali. Apenas... Cinco pontos ainda atrás do líder, mano. Na verdade são sete. Nossa, o que eu pensei? Cinco, velho, na moral. Nada a ver. Vamos lá, então. Partida contra o Manchester City. Agora vamos pro Etihad Stadium. Enfrentar o líder do campeonato, mano. Agora vai ser a partida difícil dessa mesma. Capaz é a gente tomar uma goleada, mano. Beleza, galera. Então vamos lá. Manchester City. Etihad Stadium. Pessoal, vamo. Olha o Vasco batendo. Logo no início, mano. Os primeiros minutos aí. Passa do Fernandinho pro Vasco. No meio campo, ó. Já ligaram o ataque, mano. Que isso, hein. De frente. Olha só, Agüero do meio campo. Nossa, olha. De fora da área ali, viu. De bike, mano. Tá maluco. Agüero de novo chegando. Que pressão do Manchester City, cara. Saudar os caras, ó. Tá maluco. Abreçamos o vídeo, principalmente pro Gabiadine. Caraca, mano. Essa bola não passa. Tira. Os caras eram pra ter tirado, mano. É, tá impedido. Esse era o fim do primeiro tempo. Resumo. Só corremos atrás da bola, porque o Manchester City ficou tocando o tempo todo, mano. Vamos lá, então. Segundo tempo. Esse jogo aí contra o Manchester. Salvando. Olha só. Achei o eliminado. É só fazer. Ah, cara. Que isso. Que isso, mano. Belo drible do garoto. Passou. Abateu pro gol dele mesmo, cara. Não é assim que se bate, meus ouvintes. É uma boa jogada, mas não é assim, cara. Só vou torcer pra bola não sair agora, porque o garoto tá jogando muito bem. E se a bola sair, eu saio também, né? Ou se o jogo parar também. Tira. Boa. Aleugueiro. Caraca, mais um empate, velho. Não tô acreditando. Não tô acreditando, velho. Caraca. Nossa, Mozovic se tivesse estado direito ali, cara. A precisão dele não tá ruim, cara. Pra ele estar tão mal assim, tá ligado? Agora acabou o jogo. Mais um 0x0, cara. Que isso. Bom, devido ao empate, mesmo assim, o Manchester City ainda continua na mesma colocação. Ainda continuamos na mesma pontuação de diferença, né? Continuamos apenas 7 pontos do líder que é o Manchester City. Bom, vamos lá, então. O jogo contra o Crystal Palace na nossa casa de novo. E só vamos, cara. Espero que seja o nosso primeiro gol, cara. Porque ele tá saindo, mano. Tá saindo. Tá quase. Tá quase, mano. Falta só um pouquinho de precisão. Deve ter saído no vídeo anterior, né? Naquele jogo contra o Manchester United, que a bola saiu pra mim. E o garoto tava fora do gol. Ele chutou. Ele chutou. Rente atrás, mas a bola... Não foi, cara. Não foi. Eu fiquei muito bolado com aquele gol que era pra ter saído já, mano. Mas vamos ver, mano. Tudo tem seu tempo. A hora vai chegar. Partiu, então. Crystal Palace na nossa casa. O BenTQ chegando. O Cristal Palace na primeira chegada. Aí é gol, mano. Uma bobeira da defesa. Os dois zagueiros foram marcar o BenTQ ali, ó. Ah, não vou mostrar, não. Os dois zagueiros foram marcar. Os dois perderam no equilíbrio. Um caiu. Eu pegou. Pegou. Um... vinha. Aqui foi. Muito bem. O BenTQ. Os caras chegando mais uma vez. O famoso cabeceio... Olha só. O BenTQ caiu lá dentro do gol. BenTQ não, foi outra pessoa. Olha só, mano. Foi o Dan... O Zaha chegando, meu Deus do céu, dá muita raiva quando eu penso a boss toca para trás só para os caras cruzarem, tá ligado? Ai, rumo o Estrolato, boa, minha última chance, hein? Ah, que isso, cara, que isso, aí me matou, mano, pô, era para ter passado o Liz, mano, que isso, aí ele desbarrou e... Ah, sério, a falta de equilíbrio é osso, cara, isso não pode ter a falta de equilíbrio, galera, isso mata o teu rumo ao Estrolato, cara. Mano, os caras te encostam e já era, mano, te encostam e já era, até ficar jogando sem fazer contato é muito ruim, mano, não dá, o futebol exige muito o jogo de corpo, encostar nos caras e perder é muito ruim, muito ruim. É você crescer, é muita habilidade de equilíbrio, cara, é a dica que eu dou para vocês. Mas, galera, a última partida do vídeo agora jogou contra o West Ham, agora caiu em 10 pontos, mano, do líder do campeonato. É, ossada. Bom, vamos lá, mano, a última partida do vídeo agora contra o West Ham, quem sabe, quem sabe não, até perdi a esperança já, mano, de fazer gol, porque tá muito osso, mano, nem assistência dá para fazer. Então, vamos ver. Bom, vamos lá, então, só vamos, mais um jogo em casa, hein? Chegamos uma vez fora de casa hoje, foi contra o Master City. O Master City é um jogo em casa. pegaram na bola e mostra mostra a tá esse cara aqui ok e o outro que do carro falando que é isso zagueiro fraquejou demais em a sorte pegou uma meio campo então aqui tem que ir o que é isso muito baixo e foi nossa velho o goleiro fraquejo e tá lá mano um golaço do meio campo do samuzovich o primeiro da carreira dele e aí o cara que me engolar olha só o gol tirou a mão velho que isso no osso e tal a dedo galera somos ouvintes do meio campo primeiro gol da carreira dele e do meio campo que é isso nossa velho está chegando boa zaga que faz tudo bem a olha isso velho e a molenco boa caraca achei que ele bateu para o gol mané eles vão a vitória pelo amor de deus deixa passar isso de passar vamos de vitória hoje mano o garoto samuzovich saiu mano 76 mesmo fazendo o gol o técnico decidiu dar um descanso para ele aí e o poupar olha só contra-ataque mortal só fazer gabinete ele é boa mano mas eu queria tirar esse embassado da tela aí mano você viu que nem consegui ver a comemoração dos estamos ouvindo direito para que está no meio campo né e foi rápido o cortezinho do cortezinho do cortezinho da comemoração dele que estava antes do meio campo eles sempre cortam isso né mas mano nem consegui ver a cara dele ali mano tá louco tirar esse embassado se alguém souber como faz para tirar esse embassado deixe nos comentários aí olha o outro gol steve davis mano boa que vitória espetacular do time em olha só cruzamento e tá lá mano de cabeça como disse mano jogo aéreo é o nosso forte a gente pratica muito pouco né foram quatro gols na temporada e dois de cabeça mano tá aí ó botando o mesmo canto do gol o goleiro tá meio o cara tá bem né velho ao estilo paquetá 3 a 0 tá aí mano não tivemos muita felicidade durante o vídeo mas no final dele me chamo com chave de ouro mano um golaço no meio campo uma vitória por 3 a 0 em cima do West Ham United é que o Chico ainda foi o melhor jogador da partida mano como assim esse zagueiro que tá levando muito é mano o primeiro gol do menino Samuzovic na temporada saiu na décima rodada do campeonato décima não nem sei que rodada que a gente tá mas tá aí enfim saiu o primeiro gol do garoto beleza vou ler um pouco de equilíbrio que a gente tá precisando mesmo né como eu disse anteriormente sem equilíbrio não dá pra jogar mano a potência de chute foi pra 75 e a precisão de chute foi pra 78 mano beleza com essa vitória ainda estamos a 10 pontos atrás do Master City porém subimos para 18º lugar na Premier League bom então eu estou ficando por aqui espero sinceramente que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like favorito que isso ajuda bastante mano e também não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito aqui nesse canal beleza dá uma força bastante bom então é isso vou ficando por aqui valeu falou e até amanhã com mais vídeos aqui no canal foi e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho